Apesar de estranhar a recorrência com que, a partir de determinado momento, o treinador se começou a referir à sua saída, devo reconhecer que foi com enorme surpresa que soube, por via indireta e sem qualquer solicitação, nesse sentido, que na passada segunda-feira, dia 25 de março, o treinador Arturo Jorge se encontrava a jantar em Matosinhos com o empresário João Texer, dono de Botafogo, e seu representante, tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência de imediato. Como é óbvio, ao longo dos últimos dias refletimos sobre o perfil desejado para o projeto do Sporting Clube de Braga. Identificámos o treinador que o pode personificar. Por estarmos convictos com esta opção, tentámos ao máximo que pudesse assumir desde já o comando do grupo, o que não foi possível. Ainda assim, e por entendermos haver uma solução de transição, quero adiantar aos sócios e adeptos do Sporting Clube de Braga que, a partir da época 24-25 e por duas temporadas seguintes, o nosso treinador será Daniel Souza. Até o final da temporada, o Sporting Clube de Braga será orientado pelo treinador Rui Duarte. Temos, felizmente, profissionais muito competentes dentro de portas e o passado assim o confirma.